Mas, depois iremos falando também, aliás, na próxima live que vamos fazer, quero falar um pouco também sobre livros e tal, porque tem muitos livros. Bom, digamos que depois livros, repito, eu leí, eu acho, pelo menos, os que mais acho interessantes de livros, tirando livros com receitas, coisas assim, que, para a verdade, para mim não servem de nada. Não agrega valor nenhum. Não, não serve de nada, porque, como sempre falamos, não é uma receita. Ou seja, eu posso fazer de pistache 50 receitas diferentes com 50 faças diferentes, caras diferentes que se comportam de 50 formas diferentes. Então, é o conhecimento, isso é a base de tudo, é o método. O método é saber o que tem atrás, conhecer as matérias-primas, se coloca uma fibra mais que outra, até a fruta. A fruta tem não muita fibra, tem bastante fibra, mas, ao final, não? A mesma receita com, sei lá, a banana se comporta de uma forma, a manga se comporta de outra, porque sabemos que tem fibra e fibra, e, bom, eu leí livro também sobre alimentação, você sabe, não? Que tem um livro sobre tecnologia alimentar, mas que nada para entender um pouco como funcionam essas coisas e tudo. Porque, para mim, é uma paixão infinita, paixão, não? E, depois, vou colocando tudo dentro desse software, aos poucos. É, porque, repito, agora, um pouco menos, porque o tempo é aquele que é, mas... Mas, então, resumindo... Aliás, desculpe, aqui, todos esses números que temos aqui, isso já é um exemplo de como o software funciona, porque, hoje em dia, obviamente, é claro, se eu estou fazendo um curso, explico com a caneta, mas, hoje em dia, não é que faço as receitas com o papel. Hoje em dia, eu coloco os ingredientes dentro do software. Então, você me vê, muitas vezes, aí, o software mexendo. Então, resumindo, eu estava dizendo, o software, o que podemos dizer sobre isso? A necessidade de criar esse folho de cálculo, em primeiro lugar, é para simplificar um pouquinho os cálculos, né? Todos os cálculos atrás, pelo menos, se você quer um sorvete... Perfeito, não, não existe, não, a perfeição não existe, mas se eu quero um ótimo produto, não um bom produto, um ótimo produto, se já, muitas vezes, discuto, ah, para você, um bom produto, usa bons ingredientes, mas isso, para você, uma criança que vai na escola sabe disso, não, é, 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 desculpe, não palavrão, é, mas vou falar, não, um dos meus ensinantes me falou, se você coloca merda, sai merda, não tem nada para fazer, não, mas isso, até uma criança, não, de 5 anos sabe disso. Agora, ótimo produto, eu quero dizer, seja a nível de sabor, mas de estrutura, estrutura, cremosidade, quero mais cremoso, menos cremoso, até, você sabe que a gente até calcula, não, quanto tempo fica na boca para deixar um sabor mais intenso, não, às vezes, eu me lembro o exemplo da, da, sem fazer nome, da moça, da, 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 daquelas marcas que vendem produtos, não, que provou o doce de leite que eles vendem, não, feito pela gente, me falou, ah, aqui quanto colocou? 350 gramas, eu falei, não, tem 200 gramas, não, aquela se meravigliou do sabor que cê a, o serviço de leite que a gente, mas, por quê? Porque, pois, não, eu calculo até, não, o tempo que fica na boca, que derrete, consistência, claro, consistência, não, então, a liga neutra, como funciona, como não funciona, a gordura, saturada, insaturada, então, se derrete mais, derrete menos, mais rápido, menos rápido, tudo calcula, porque pra mim é fundamental tudo. Claro, então, resumindo, esse uso desse folho de cálculo facilita, justamente, bastante as contas e os cálculos pra poder obter uma receita equilibrada, balanceada, com os objetivos específicos, então, você consegue... o nosso metodo, de outra forma, porque ensinamos no curso, o subjetivo, o calculo ao contrário, e incontro a materia prima, e depois, claro, aí tento da parte teorica, de gordura, não gordura, proteína, não proteína, etc., etc. O que é isso? 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 Amém.